Música A boia afundou de novo ai Vamos ver qual peixe que tem dentro ai Mais um peixe ai pra vocês ai Peixe bom ai ó Tentar tirar o peixe pra fora d'água ai Bravo Ó Isso é um pacuzinho Bom Obrigado Aí galera Na mão o peixe ai Tirar ele ai A gente ta nervoso Cuidado que que esse peixe é bravo Hoje a pescaria rendeu demais Graças a Deus Hoje Deu tudo certo Então merece Vários likes Vários inscritos Vários compartilhamentos Inscreve no canal Deixa seu like Compartilha com os amigos ai Pra ajudar o canal a crescer ai A gente ta pegando muito mais peixe pra vocês ai 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 que show Ai que bonito Mais um Um Dois palmos E foi embora Show Tira ele ai Tira ele ai Hoje a pescaria foi sensacional Opa Ai galera O peixe é bruto Tá bravo Show de bola Valeu Mais um Mais um ai galera A boia afundou ai Vamos ver se a gente consegue pegar o peixe ali Eu venho pra cá Mais um ai galera Mais um Mais um godinho ai Opa Que bichinho valente Olha Olha Ai galera Pacuzinho bruto Valente Vamos a linha Você ta doido Olha Bicho ta bruto Você ta doido Você ta doido Bicho valente A gente Tirar o bicho ai Nossa senhora Desce nervoso Tô bruto na fisgada Hoje em gente Rendeu ai Ai ó Olha o bichão ai Show de bola Ó Não soltei ele ai Dá pra vida ai Foi simbora Foi simbora Show Hoje nós pescou Ai galera Mal joguei a boia Já ta afundando de novo Vamos fisgar eu ai Vai afundar Fisgou de novo Mais um do dia ai galera Já pescaria rendeu A açãozinha furada Essa é a boa Essa é a boa Vem Ó Pacuzinho pequeninho Valente Volta ai Pra vida de novo Vai embora Vai embora Vai embora Vou embora Show Então galera Essa foi a pescaria de hoje ai Muitas emoções ai Muitos peixes perdidos Pegamos batons de peixe também Então se inscreve no canal ai Deixa seu like Compartilha pra ajudar o canal a crescer E boa pescaria pra todo mundo ai Bom final de semana Até o próximo vídeo ai Valeu Até mais